Eu estou louco, tá? As loucas, né? Bom, eu sou mais feliz de ter que estar bem sentado para a louca. Estou lendo, né? Nada do mundo teria mais que eras do que dizer que este um dia é feliz. Mas não temos outra forma de expressar diante de todos como estamos recentemente felizes. Para dar início, nada melhor do que fazer uma deliciosa e retrospectiva de todos os quatro anos. É difícil o título óbvio. Dizer que foi difícil, mas compensador, que foi tentativo, mas sem deixar as pessoas ao lado do lado, tanto que foi moral, dizer mais ainda. E como somos bravos a todos os professores e principalmente a nós mesmos, e nós empenhamos muito a gente não chegar nesse dia. Como nós, o público, Jamar e o Pierre, a gente buscou realmente a inovação, proponho um agradecimento pouco moral, dinâmico e pouco novo, diversificado. Nada melhor que mostrarmos junto do baú os nossos melhores dias, as nossas mais divertidas e vestidas, porque o bom de realizar é saber que tivemos presença e que, de alguma forma, fizemos nova parte. Diante disso, retomou em isso quando tudo parecia fantasioso e impossível, e embarcamos nessa desesperada escura que a nós trouxe muitas coisas. Hoje, para fazer esse pequeno discurso de agradecimento, relembra-se a retina de como foi a maior realização de ser aprovada, e seriam que todos os outros colegas sentiam-se felizes da mesma forma. Nada mais seria então ser grato. Quero que não agradecer a Deus, agradecer a Deus maravilhoso, que colocou em um dos caminhos todas as colegas, do novo curso também, mas principalmente as minhas colegas, no fundo do coração, agradecer a desculpa, que nos dias de prova, dava uma boa desculpa para ir na aula, já vai ser por exemplo estudar, a paciência dos educadores, e a disposição do mesmo, em passagens de ano, de todos os conhecimentos, porque nada é mais importante, do que como o colega falou aqui, que no fim, todos nós sejamos vivos vitoriosos. Então, o meu agradecimento, bem rico e humorado de carcina, Deus, aí ó, você, valeu por dar força, e a tragada que nunca nos deixou aparecer. Obrigado? Obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.